A Paralimpíada no Rio de Janeiro inspirou um grupo de estudantes de Curitiba. Eles desenvolveram jogos digitais para pessoas com deficiência. Um jogo que além de divertir, estimula também os movimentos da pessoa com deficiência. O desafio é levar a tocha olímpica, desviando de obstáculos que estão nas ruas. Esse sensor lê as movimentações da cadeira de rodas. Basicamente o dispositivo ele mapeia o esqueleto da pessoa, né, e ele pega a rotação dela, fazendo ali com que simule o jogador dentro do jogo. Esse e outros 10 jogos foram criados durante uma maratona de desenvolvimento de games. O tema foi a Paralimpíada. Tudo partiu de uma necessidade da seleção paralímpica brasileira de golbol, modalidade em que três jogadores de cada time disputam quem faz mais gols. O desafio era criar um jogo para ajudar no aquecimento dos atletas, simular a realidade, como se o jogador estivesse dentro das quatro linhas. O projeto de um grupo de pesquisa do curso de engenharia de produção da PUC ganhou elogios até de quem não é atleta profissional. Esse game, ele ajudaria no caso do atleta com deficiência visual, desenvolver a audição, né, por exemplo, para a defesa, você precisa pular para o lado esquerdo, para o lado direito ou no meio, né, então, é, isso é importante, né, nesse sentido de você desenvolver cada vez mais, né, aguçar aí a audição. A palavra de ordem em todos os jogos é a inclusão. Quem desenvolveu os games se preocupou em permitir com que a pessoa com deficiência jogue com uma pessoa sem deficiência. Independentemente da idade, todos podem brincar. Os jogos, eles têm um grande potencial, né, tem uma força mobilizadora. E a tecnologia, ela tem essa possibilidade de contribuir para a sociedade e acho que esse é um grande exemplo, né, a contribuição dos alunos que fizeram, de todos que participaram, demonstra que a gente tem muito a fazer, né, existe grande potencial de contribuição a favor da inclusão e não se demanda muito tempo para isso. Basta o querer fazer. Obrigado. 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 Obrigado.